A Ambulância Portas traseiras Toc, toc Coloque a cruz vermelha aqui Yo, yo Tudo pronto sim Então vamos partir Tinoninho, o farol tem que ligar Tinoninho, a sirene pra alertar Tinoninho, muitas vidas vou salvar Sou a Ambulância e tô aqui para ajudar O endereço certo, preciso agora Vamos lá E sem demora o sinal vermelho Vou ter que furar Me apresso pra ajudar Luzes no teto Top, top Portas traseiras Top, top Coloque a cruz vermelha aqui Yo, yo Tudo pronto sim Então vamos partir Tinoninho, o farol tem que ligar Tinoninho, a sirene pra alertar Tinoninho, muitas vidas vou salvar Sou a Ambulância e tô aqui para ajudar Um carro forte, bem corajoso Ajuda sempre, é maravilhoso Se precisar, se precisar É só chamar É só chamar Que ele corre pra te ajudar Luzes no teto Top, top Portas traseiras Top, top Coloque a cruz vermelha aqui Yo, yo Tudo pronto sim Então vamos partir Tinoninho, o farol tem que ligar Tinoninho, a sirene pra alertar Tinoninho, muitas vidas vou salvar Sou a Ambulância e tô aqui para ajudar Venha logo, vamos nessa Não podemos esperar Um caminhão de bombeiros Nós precisamos montar Vamos rápido, amiguinhos Ou a floresta vai queimar Vai! O caminhão de bombeiros Chegou pra ajudar Mangueira, aqui Escada, ali Coloca lá em cima Coloca lá em cima Essa é a rotina Tinoninho, eu estou indo te ajudar Tinoninho, eu estou indo te ajudar Nem minuto, nem segundo Podemos esperar Podemos esperar Vamos nessa, amiguinho Bem rápido pra ajudar A casa está pegando fogo O que é que vai acontecer? O caminhão de bombeiros O caminhão de bombeiros O caminhão de bombeiros Fará o fogo desaparecer Mangueira, aqui Escada, ali Coloca lá em cima Essa é a rotina Tinoninho, eu estou indo te ajudar Tinoninho, eu estou indo te ajudar A garagem está com fogo Sai, ajuda aí Bombeiro ajudará de novo Apagando o fogo ali Tem fogo no telhado Temos que avagar E o caminhão de bombeiros Logo irá nos salvar Mangueira, aqui Escada, ali Coloca lá em cima Essa é a rotina Tinoninho, eu estou indo te ajudar Tinoninho, eu estou indo te ajudar Meu carro está quebrado Ai não, não Se quiser passe no lado Com atenção Para o meu amigo Eu vou ligar E ele virá me ajudar O reboque Ei! Seu amigo Ei! Te ajuda Quando em perigo O seu carro Vai rebotar E os problemas Resolverá E bem ali na frente O caminhão parou Só pode estar quebrado E nos bloqueou O trânsito parado Vem aqui Meu amigo Venha me tirar daqui O reboque Ei! Seu amigo Ei! Te ajuda Quando em perigo O seu carro Vai rebotar E os problemas Resolverá E o reboque Chega Pro carro Rebocar Leva pra oficina Pra consertar E o mecânico Vai estar lá Para o seu carro Arrumar O reboque Ei! Seu amigo Ei! Te ajuda Quando em perigo O seu carro Vai rebotar E os problemas Resolverá Tem muita arinha Para tirar Precisamos de ajuda Quem vamos chamar? Escavadeira Onde é que está? Sou a escavadeira E logo vou chegar Chudubatubatá, eu vou pra te ajudar Chudubatubatá, eu sou pedir e vou escampar E um buraco, é preciso cavar Precisamos de ajuda, quem vamos chamar? Escavadeira, onde é que está? Sou a escavadeira e logo vou chegar Chudubatubatá, eu vou pra te ajudar Chudubatubatá, eu sou pedir e vou escampar E um buraco, é preciso cavar Precisamos de ajuda, quem vamos chamar? Escavadeira, onde é que está? Sou a escavadeira e logo vou chegar Se precisar de ajuda, é só me chamar Pode procurar bastante, outro não vai encontrar Tenho a garra bem grande pra você ajudar É sim, é sim, sou o melhor que é Chudubatubatá, eu vou pra te ajudar Chudubatubatá, eu sou pedir e vou escampar Esse é um caminhão bem importante Tem tanque, rodas e um volante O que será que ele carrega no tanque? Qual o nome desse caminhão bem grande? Caminhão de combustível O que carrega é valioso Caminhão de combustível Tem que ser cuidadoso Bi, 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 ziba, ziba, zá A gasolina pros carros vai levar Bi, 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 ziba, ziba, zá A gasolina vai levar O carro vermelho ia pra loja da colina Mas ele ficou sem gasolina O triângulo devemos colocar E agora quem irá nos ajudar? Caminhão de combustível O que carrega é valioso Caminhão de combustível Tem que ser cuidadoso Bi, 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 ziba, ziba, zá A gasolina pros carros vai levar Bi, 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 ziba, ziba, zá A gasolina vai levar Olha que cheio posto de gasolina Tem uma fila longa Que nunca termina Quem será que vai trazer o combustível? Sim, sim, é ele O nosso amigo incrível Caminhão de combustível O que carrega é valioso Caminhão de combustível Tem que ser cuidadoso Bi, 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 ziba, ziba, zá A gasolina pros carros vai levar Bi, 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 ziba, ziba, zá A gasolina vai levar A gasolina vai levar A gasolina vai levar O que carrega é valioso Comasia Com a rouca Cuida O ensino